Nós estamos aqui na construção da rodovia que liga a cidade de Quazeiro, a cidade de Missão Velha, que está a todo vapor, que está sendo construído pelo governador Camilo Santana. Portanto, esta luta aqui já vem de seis anos para cá, que é um projeto de cunho popular que beneficia a população do Gavião, Gaviãozinho, Cito Brasileira, Cacarnaúba, até chegar à cidade de Missão Velha. Portanto, nós estamos aqui presenciando esta obra que está sendo construída a todo vapor. O governador está de parabéns pela essa magnífica obra que está sendo implementada em prol da comunidade. Esta obra vem sendo tramada pelo líder comunitário, Ricardinho Pereira, da cidade de Guazeiro.